A peça Roda de Vidro, livremente inspirada na obra de Tennis Williams, fala de uma menina que poderia ser feliz se não fosse os problemas decorrentes de sua aparente loucura. O espetáculo traz a história de Rose, interpretada com candura por Julia von Braun. Ela é uma menina que vive com sua mãe e seu irmão mais velho, em um lugar onde as perspectivas de futuro não são muito boas. Roda de Vidro, no Cine Cultura. Desapareceu. Trazia discos. Onde eu me escondo? Fecha a janela, não quero ver, não quero. O Vale da Morte. Cine Cultura recebe Tales penteado, o Tom, irmão de Rose. Como está sendo fazer o Tom? E conta um pouquinho a história dele, para quem está em casa conhecer um pedacinho desse universo do Tom. O Tom, na verdade, é um personagem criado pelo Tennis Williams, para uma peça que se chama Margem da Vida. E é a peça que é mais autobiográfica dele. E esse Tom, na verdade, o espetáculo é uma visão sobre as memórias do Tennis. E o Tennis, e o Tom, representado na Margem da Vida, que não é esse espetáculo, foi um cara que era um artista, que adorava... A maneira de colocar as suas subversões, as suas questões para a vida, para o mundo, era escrevendo. Um cara que viveu numa família muito densa. O pai abandonou, foi embora, ele ficou meio com uma figura masculina da casa, com uma mãe super complicada, enlouquecida, que, na verdade, acho que queria o melhor, e tem muito amor, tinha muito amor pelo Tom, mas... Acho que era a visão dela do que seria alegria para ele. E ele é um cara que tinha esse lado, justamente, de se colocar, e em algum momento ele seria o que ele realmente é. Cada tentativa de nossa mãe só piorava ainda mais a situação de Rose. E ela se fechou por completo. Esqueceu o mundo lá fora e ficava a maior parte do tempo em seu quarto. Era um dormitório muito pequeno, com duas janelas. A vista era de um aspecto nebuloso, frio, onde quase sempre acontecia uma batalha sangrenta. Isso porque no local havia muitos gatos, mas também um show-show muito feroz. Geralmente os filhotes não conseguiam escapar e tinham que enfrentar o sanguinário tão implacável. A morte era uma imagem constante para Rose, naquela arena sombria. Para o ator, como que ia fazer um papel como esse, você como ator? Cris, para mim é muito... Assim, é desgastante. Eu acho que o espetáculo foi muito bem dirigido pelo Rui, que é um diretor especificamente, não só um grande ensinador, mas um diretor especificamente que faz o trabalho do ator. Então esse trabalho acaba sendo muito visceral. Sendo muito visceral, é óbvio que a gente tem consciência que esse é um espaço que serve como aquele espaço para tais personagens, para tal situação. Mas não tem como você não se emocionar em alguns momentos, e com toda essa pesquisa que a gente fez, não se envolver realmente na densidade, e nessa coisa triste, que é viver, parece que sufocado o tempo todo. Você gosta mesmo disso, né? Ah, você tá aí? Tô. Se o supervisor descobre que o dele não vai gostar, ele... Não vai. Mas fica tranquilo que eu não vou falar nada. Muito obrigado. Eu disse que você gosta disso aí, esse negócio de escrever. O que que é? Poesia. Fala agora com o Ricardo Gelli. Antes de ele ser o Jim, ele é um corintiano. Tem que dar parabéns aos corintianos, né, Ricardo? Obrigado. Olha, é um prazer te receber no Cine Cultura, viu? Por favor, o meu câmera também é corintiano, ele vai ficar muito feliz com tudo isso, né? Não fale não, não fale não na frente do ator. Fale um pouco sobre o Jim, sobre esse personagem, por favor. Então, o Jim é um personagem que ele surge em alguns textos do Tennessee Williams, principalmente nas margens da vida, e o João reescreveu toda essa história autobiográfica do tênis. E complementou o Jim com todas essas pequenas passagens dele nos textos do tênis. Nas margens da vida ele aparece como um amigo de família, de infância, e ele era um cara que trabalhava com o Tom antes do que o Tom é o tênis, antes dele ser o famoso Tênis Williams, quando ele ainda era um cara que escrevia poemas, trabalhava num armazém de sapatos. E nessa trama, especificamente, ele surge aos poucos, é uma coisa que você não entende muito bem, o que é aquele personagem, qual que é a real função dele, e no fundo ele acaba sendo a âncora de uma coisa que está para estourar, ele surge como a possível salvação, e ele acaba sendo o desfecho para o final triste da vida real da Rose, quando ela acaba lobotomizada. É um personagem muito gostoso de fazer, porque a peça é realmente uma família muito densa, tem muita tristeza, muita angústia, muita amargura, e o Jim surge como aquele cara que é o contraponto disso tudo, que dá uma quebrada. O tênis Williams era uma pessoa muito fechada, em começo de carreira, por várias questões. A ideia era pegar todas essas ficções, e principalmente as declarações autobiográficas do tênis, e o mesmo modo que está se criando uma nova ficção, está desaficionando tudo isso, sabe? A Rose, por exemplo, nas margens da vida, a irmã do tênis, ela aparece como Laura, como uma pessoa manca, quando, na verdade, ela era uma pessoa que tinha uns certos problemas mentais. Coracionava, aquelas coisas de vidro. Isso é fato da trajetória dela, ela tinha isso mesmo, essa fixação por bichinhos de vidro e tal. E o João foi muito feliz nisso tudo, muito talento que ele tem, então ele realmente conseguiu pegar o que era o fundamental de cada um desses personagens, colocar nessa história, que emociona e diverte ao mesmo tempo. Sempre achei que minha irmã não fosse, de fato, uma desequilibrada, muito pelo contrário. Acho que existia na essência dela muita sabedoria. Me lembro que às vezes dizia coisas tão intensas e sensíveis, talvez fosse o mundo dela. Isso é o que nossa mãe não entendia. Não acabou não, gente. Tem mais rosa de vidro no próximo bloco. Cine Cultura Cine Cultura conta com o apoio cultural das seguintes empresas. Cine Cultura